Aaaaaahhh! Aaaaaahhh! Aeeeeee! Agora quero ver, agora quero ver! Vamo agora, para lá, tudo é forte. Vamo! Bora, sério! Bora! Bora, sério! Deu! Deu! Não vai... Não mexe! Atenção e jump! Deu! Não mexe! Atenção e jump! Não mexe! Atenção e jump! Deu! Deu! Centro pra cá, sete! Centro! Centro! Não tem, não mexe! Jump! Deu! Deu! Aaaaah! Jump! Deu! Jump! Deu! 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 Deu... Deu! 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 Não mexe, não vai você Kamikaze, é você Kamikaze, pegou ele, pegou ele, Kamikaze, bora Kamikaze com a rádio. Não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. Não mexe, não mexe, não mexe. Não mexe, não mexe. Jumbo. Ae, agora quero ver, agora quero ver. Vambora, amarrar a tua força, amarrar a tua força. Amor a tua força, amor a tua força. Bora, de novo. Bora, de novo. Bora, de novo. Não mexe, não. Bora, moço. Bora, vai. Vamos, rapaz, se cura. Bora e não pega aqui. Bora, moço. Vamos, rapaz. Vamos, rapaz. Vamos, rapaz. Não vai, não vai, não vai, não vai. Jumbo. Tega firma. Tega firma. Tega firma, não vai. Não, não, não é firma, sei lá. Não, 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 firma. Atenção, JAPS! Eu! Camera! 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 É você, moleque! É você, moleque! JAPS! É você, moleque! É seu! Atenção, JAPS! É lá, é lá, é isso! Vamos, caí aqui! Vamos, caí aqui! Sacado! JAPS! Atenção, JAPS! AMBELU! Parado! JAPS! Deu! Salve! Mesmo разные. Fecha igual! Não tem um movimento pra dar certo aí. Não tem um movimento pra dar certo aí. Aí, para. Não mete. Tem que ser chato. Agora é para a minha cabeça. Já enf Mecham! Elefez! 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 Aaaaah, aaaaaaah! Subindo, Gabriel, subindo! Não mexe, vou dar palco, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. Não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. Não mexe, não mexe.